É isso aí gente, se inscreve aí em nosso canal Pra gente bater a meta aí A gente fechar os dois mil inscritos A gente tá com mais de Mil e quinhentos e sessenta inscritos Ajuda aí A gente chegar aí nessa meta dos dois mil inscritos Mais um videozinho aqui Curto pra nosso canal Videzinho de trinta segundos Que maravilha O açude cheio O açude aqui do distrito do Flamengo Vila Flamengo, Ceará Valeu gente, até a próxima